Pequeno ou grande? Pequeno ou grande? Olha o velório aqui. É o carro. É o carro. Bora. Lembra daquela tela que vem assim umas coisinhas da Coca-Cola? Uma geladeirinha. Lembra? Estava por aqui assim. O melhor nisso aí? Um monte de coisa chata. Um monte de coisa chata. Um monte de coisa chata? É. Um monte de coisa chata. Legal o carro inteiro. Vamos lá. Não quero ver ferro. Está se vendo? Um monte de coisa chata. Um monte de coisa chata. Um monte de coisa chata. Lembra aquele fusca verde de coração? Aham. Eu queria que eu vi ele. Ah, eu quero uma blusa. Eu quero uma blusa. Eu quero uma blusa. Eu quero uma blusa. A blusa. Que maneiro. Bem. Vai chovendo. Tá chovendo